Em relação a comparar frações, a gente teve, eu acredito que foi três modelos, o primeiro a gente já tem copiado, já está, o quadro branco já está no Google Sala de Aula, que é aquele antigo, que eu já passei já para vocês, que era da tigelinha, da xícarazinha lá, que eu coloquei frações com o mesmo denominador, certo? Mas depois desse conteúdo aqui, eu não coloquei essa semana, já para não bagunçar, que essa semana vocês iam ter prova, se tiveram na segunda, creio eu, na terça, na quarta, e hoje vocês vão encerrar os simulados, né? Então, eu não postei nada de novo lá. Quando eu postar, vai ser a continuação do que eu falei ontem, frações com denominadores diferentes e frações com o mesmo numerador, que foi as três análises que a gente fez, tá bom? Então, hoje, ficou como certo eu falar para vocês sobre soma e adição de frações, que é, eu estou exatamente aí no livro de vocês, peguem um livro aí, enquanto que eu me organizo aqui na frequência, vocês pegam um livro. Professor, o senhor vai revisar os temas da prova, que no caso é potência? Não, a gente, o que a gente está sendo orientado, embora seja o conteúdo que a gente esteja trabalhando, fração é um conteúdo que não vai, você não vai encontrar nenhum número em forma de fração. Então, vai ficar ainda mais fácil para vocês, porque vai ser só sobre número natural, certo? Dois, três, então, se você foi pela minha dica lá, que eu coloquei no Google Sala de Aula, né? Desce uma olhadinha mais nas propriedades das potências, vocês não precisam ter medo de nada, não. É só aplicação das propriedades, nada que vocês não tenham visto, não tenham notado, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, na parte que a gente está em números em forma de fração, que a gente vai também começar a aplicar potência, veja que potência é o conteúdo que está seguindo a gente até o final do ano, até terminar o conteúdo do livro de vocês. A gente vai aplicando potência, a gente aplicou potência em número natural, agora a gente vai aplicar potência em números fracionais, em números racionais. Então, a aula de hoje meio que dá um estalo na mente de vocês aí, para aqueles que estão um pouco, assim, sem confiança, mas eu creio que a avaliação do simulado de hoje, pessoal, não vai estar nada demais, não. Se você deu uma olhada nas operações, estudou aquelas exercícios, tá bom? Então, não precisa nem se preocupar, vai dar tudo certo. Se não der certo, a gente tem outros simulados e vocês vão conseguir recuperar as notas, tá certo? Porque assim, a nota aqui não é a mais importante. O que é mais importante, sempre que eu falo para vocês, é o que vocês aprendem. Porque eu tenho essa visão de que, ah, o que adianta o aluno passar com 10 se ele não aprendeu nada? Não é? Não fica chato? Só para eu tirar a nota, né? Tá certo? Então, eu vou continuar aqui a parte de fração, aí a gente chega aí aplicando potência em frações. Se você entendeu quando era número natural, vai entender agora também quando é número em forma de fração, tá bom? Tudo bem? Ó, vamos aqui, ó. Primeira coisa que você tem que ter em mente, quando eu fizer a soma de frações, eu vou ter que seguir uma regrinha parecida com a regrinha que a gente está seguindo para comparar as frações. Oi? Que página? Deixa eu colocar aqui a página para vocês. Página 57. Página 57. Ó. Ó. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer, eu vou fazer logo a parte da adição. A adição é a soma. Aí, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar, eu vou pegar aqui duas frações de uma pizza. Vou dividir essa pizza aqui em dois, quatro, seis, oito pedaços. Essa aqui é do mesmo jeito. Dois, quatro, seis e oito pedaços. Aí, ó, eu vou pegar a mesma quantidade. Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar dois pedaços aqui. E dois pedaços aqui, ó. A mesma quantidade, certo? Essa quantidade aqui, que eu tirei aqui, ó. Esses dois pedacinhos aqui, que eu vou tirar comigo, ele vai corresponder a quantos? São oito pedaços, eu tirei dois. E aqui, tem oito pedaços também, né? Eu tirei dois. Certo. Olha só aqui, ó. Se eu quiser saber a soma da quantidade que eu comi dessas duas, eu vou ter que somar essas frações, tá certo? Então, quando eu somar essas frações aqui, eu tenho a seguinte ideia, ó. Não são duas frações iguais, que tem o mesmo denominador? O denominador não é oito, não é assim? Olha que coisa interessante. Isso aqui é a mesma coisa de... Se você analisar aqui, eu vou ter aqui, se eu for simplificar, eu vou ter a mesma coisa de quatro, tudo e oito. Por quê, professor? Ó, quando eu tenho o mesmo denominador, eu repito o denominador... Deixa eu colocar ele pra cá, pra ficar melhor. Vou colocar ele pra cá. Eu repito o denominador... O denominador é quem? Esse daqui de baixo, é o outro. E eu vou somar agora os numeradores. O quanto é dois mais dois? Quatro. 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 E aí 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 Oi pessoal, tô de volta Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, eu tô ouvindo bem direitinho Estão vendo o quadro agora? Sim Pronto, deixa eu... Devo aqui um probleminha aqui técnico, mas vamos lá Ó, tô fazendo adição com números em forma de fração Aí eu peguei aqui, né? Aí eu peguei aqui duas figurinhas, duas pizzas, certo? Aí na primeira pizza eu comi dois pedaços, sei lá, pizza de frango Aí trouxeram outro sabor da outra pizza, sei lá, e comi mais dois pedaços, certo? Aí esses dois pedaços corresponde, né? Aí esses dois pedaços correspondem dois pedaços de oito, por isso que eu optei dois sobre oito Mas eu quero somar aqui a quantidade que eu comi, aí eu tenho aqui mais dois pedaços da outra pizza também sobre oito, né? Aí como é que eu vou fazer essa soma aqui para saber o que representa essa quantidade vermelha no total? Aí eu vou pegar dois sobre oito mais dois sobre oito Aí se você olhar bem direitinho aqui, ó, eu tenho denominadores iguais Quando os denominadores são iguais, na soma eu vou repetir o denominador e somar os numeradores Então ia ficar o quê? Quatro sobre oito, certo? Então fica assim, ó Aí eu falei até para vocês que tem aluno que esquece disso, aí faz logo direto assim, ó Que não é nada demais, não A gente, por instinto, sei lá, a gente quer fazer isso Tem aluno que quer fazer isso aqui, pegar oito mais oito, depois pegar dois mais dois Não, esse aqui você não somou, você repete Já que ele são iguais, você só pode repetir o oito e somar só o de cima Isso corresponde a quatro pedaços, né, ó, um, dois, três, quatro De oito É o total que eu dividi, tá certo? Ainda tem aluno que quer fazer assim Aqui eu tenho oito pedaços, aqui eu tenho mais oito Aí ele põe dezesseis aqui, ó Porque ele acha que quer dizer oito pedaços mais oito pedaços Não é assim, ó, certo? Eu já expliquei para vocês que o denominador é uma coisa e o numerador é outra coisa, tá bom? Então, ó, eu vou colocar a regrinha lá em cima, vou apagar aqui essa parte de matemática da aula Professor Oi Não entendi Pronto, deixa eu explicar de novo Essa minha primeira pizza aqui, eu tenho oito pedacinhos, oito fatias Aí eu pintei só duas fatias Então eu peguei duas de oito, tá bom? Aí a outra, eu também fiz a mesma coisa Eu comecei só duas fatias de oito Aí eu peguei oito sobre, dois sobre oito Se eu quiser somar essas quantidades aqui Eu vou somar as quantidades em forma de fração de baixo Aí se tu for olhar Dois sobre oito Como é que a gente vai somar essa coisa, professor? A gente repete o de baixo, que é o denominador, que é oito E soma os de cima, que é o numerador Dois mais dois, aí dá quatro Fica quatro sobre oito, tá bom? Então eu vou colocar bem aqui em cima qual é a regra Que eu estou utilizando aqui Aí você vai entender melhor, vai ficar bem mais claro Toda vida Toda vida Que você tiver algo parecido com isso Para vocês Para vocês Adicionar O que é adicionar, professor? Só um A Ou Subtrair O que é subtrair? Dinguir Certo? O que vocês vão fazer? Quando vocês adicionar ou subtrair Frações 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 Se eu consertar aqui Frações Com Denominadores O que é denominadores? É o número de baixo Adicionar ou subtrair Frações com denominadores Iguais Iguais O que é que eu vou fazer? Basta Adicionar Ou Subtrair Os Duminadores E Conservar Conservar o que? Os denominadores Foi o que eu fiz aqui A figurinha Não é tão importante Aqui é a regra A regra é A regra é essa aqui Então Tanto faz Professor Se for somar ou subtrair Isso Tanto faz O que é que eu vou fazer? Eu vou Analisar os denominadores Se eles são iguais Eu conservo O denominador E eu somo Ou subtraio Os numeradores Então Aqui eu já estou Já estou dando Uma Martelada Só e estou matando Dois coelhos aqui Como diz o ditado Estou matando Dois coelhos Na caixa dada só Certo? Então Tanto na soma Como na subtração Se eu tiver algo assim Com denominadores Iguais Toda vez que eu falo Denominadores Já é para você Interpretar no pé da letra É os que estão embaixo Quando os denominadores São iguais Eu só somo Os numeradores Quando eu falo Numerador É os que estão em cima Essa é a regra Que está aí No livro de vocês E Ele coloca aqui Ele coloca aqui Na página 57 Está certo? Vem aqui A adição e a subtração De dois ou mais Números racionais São efetuados De forma semelhante Às operações Com números inteiros Quando as operações Envolvem apenas Racionais inteiros E também De forma semelhante Às operações Quando as operações Envolvem números Fracionais Aí aqui ele fala Ele traz aqui a ideia Também de De sinal Eu nem falei Sobre sinal ainda Certo? Quando é negativo Quando é positivo Ok? Aí na página 59 Bem aqui Bem aqui em cima Tem a parte aqui Não sei se dá Para ver direito Na página 59 Lá no comecinho Importante Aí ele diz aqui Note que Quando os denominadores São iguais Eles Não influenciam No raciocínio Bastante trabalhar Com os numeradores Foi o que eu fiz aqui Quando os denominadores São iguais Ele não influencia Na conta não Vou só repetir Agora a conta Eu faço em cima Tá bom? Professor Oi Isso vai estar No Google Cássio? Vou Vou colocar lá Vou Vou começar A atualizar O conteúdo De lá A partir de hoje Tá certo? Vou começar A atualizar Ok Tudo bem? Eu vou colocar Essas regrinhas Todinha lá Bem bonitinha Tá bom? Eu vou Para Para a segunda Parte Na verdade Como a gente Já foi apresentado A soma e a subtração A gente agora Vai aplicar A gente tem tempo Aqui Deixa eu olhar Que hora que eu tenho Pronto A gente vai começar A resolver o exercício Alguns exemplos Para a gente ver Se a gente entendeu De fato Eu vou fazer também Um de subtração Para a gente analisar Tá bom? Ó Vamos supor Que eu tivesse Isso aqui Ó Olha esse exemplo Aqui Ó Eu tenho 3 quintos Menos 2 quintos Pronto Aí o que que eu faço? Pela essa regra aqui Eu conservo O denominador E faço a subtração Desses dois casos Ó 3 Menos 2 Que vai ficar O que em cima? 1 Quinto Tá certo? Então A regra da soma E da subtração É a mesma Desde que os denominadores Sejam iguais Tá certo? Eu tô só Frisando isso Os denominadores Porque A gente vai ver Mais na frente Quando a gente tiver já Bem hábil Resolver essas coisas Quando os denominadores Foram diferentes Tá bom? Deixa eu fazer outro exemplo Aqui pra vocês Ó Vou colocar dois aqui Por exemplo Ó Eu tenho 12 Sobre Vou botar 10 Eu nem falei ainda Sobre o denominador 10 Mais Vou colocar aqui 23 Sobre 10 Ah Beleza Você vai olhar Os denominadores Aqui ó São iguais Então o que que eu vou fazer? Eu vou repetir E vou somar os de cima Vai ficar 12 mais 23 Vai dar quanto? 12 mais 23 Dá 35 Sobre 10 Pronto Somei bonitinho Pronto Acabou aqui Ó Se eu tivesse um assim também Ó Outro exemplo Ó Vou colocar aqui Vou colocar aqui Menos 5 Sobre 10 Mais 4 Sobre 10 Ih professor Já tá complicando Né? Não Isso aqui a gente já fez Ó Repete a barra Repete o denominador Né? E aí tu vai fazer a soma dessas coisas Vai ficar Menos 5 Mais 4 Então ó Repete o 10 Embaixo Eu sempre vou repetir Aí quanto é Menos 5 Mais 4? Vai ficar menos 1 A gente percebeu Já fez essas contas aí De números inteiros Né? Repete o sinal do maior Que é o 5 E Subtrai Ou Você pode analisar assim O menos 5 É que eu tô devendo Aí eu paguei 4 Então já fiquei devendo Ainda menos 1 Então toda vida que eu tenho Tô devendo Eu boto menos Toda vida que eu tenho um saldo Eu boto mais Tá bom? Então ó Fiz a mesma operação aqui Tá certo? Dessa primeira ideia Ok? Já posso ir pra segunda ideia? Pode por mim Põe Tem alguém que tem dúvida ainda? Pode ir pessoal? Pode professor Pronto Agora preste atenção Aqui agora Olha essa É Eu botei Eu botei Esse seguinte exemplo Aqui agora Eu tenho Deixa eu pegar aqui Uma barra de chocolate Eu vou dividir Essa barra de chocolate 1, 2, 3 4 5 Deixa eu diminuir aqui Pra ficar as barras mais O máximo possível Parecido Essas distancinhas aqui São iguais Certo? Tem o mesmo tamanho Barrinha Então Eu vou pintar Duas barrinhas Dessa Pronto O que eu fiz Professor? Eu peguei De 5 barrinhas 1, 2, 3, 4, 5 Eu comi duas barrinhas Certo? Aí eu tenho Outra barrinha de chocolate Que é assim Eu peguei Uma barrinha de chocolate Que tem isso aqui A tabletzinha dela É maior Fazer aqui O máximo possível Você tem que ter A mesma medida Certo? Ó Aí eu comi Esse pedacinho Aqui agora Então eu comi Um pedacinho Isso aqui É um pedacinho De 3 Certo? Eu tenho 3 1, 2, 3 Eu comi o primeiro Ok? Aí agora Se eu quisesse saber A soma total Dessas barrinhas de chocolate Eu teria que pegar 2 quintos E somar 1 terço Aí aqui É que vem o detalhe Se você olhar Os números De baixo Os denominadores Eles são diferentes Aqui é 5 E aqui é 3 E aí professor Quando é diferente O que a gente faz? Lembra de ontem? A gente vai ter que encontrar Uma fração equivalente Para os dois Ou a gente vai tirar O MMC Certo? De 3 E de 5 Ou de 5 e de 3 Tanto faz Vice-versa Então Ontem a gente utilizou A técnica De frações equivalentes Foi o que eu fiz primeiro Eu não sei Qual que você vai escolher Melhor Certo? Eu não tenho ideia Se você gosta do MMC Se você gosta do 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 Das frações equivalentes Né? Mas aí Com o decorrer do tempo A gente vai decidir Isso aí Qual o melhor Que a gente vai utilizar A gente pode utilizar Até técnicas Ainda melhor Quando a gente estiver Bem acostumado A gente vai conseguir perceber Coisas que a gente não percebia Antes De praticar De exercitar Então preste atenção No que eu vou fazer Aqui agora Não tem como você repetir O denominador E somar 2 mais 1 Não, não tem Porque Qual que você vai pegar O 5 O 3 Certo? Não tem regra Para essa aqui Daquela forma Que a gente fez Então a gente vai utilizar Aquela regra Das frações equivalentes Aí preste atenção Eu vou fazer H aqui em cima Ó Eu tenho 2 quintos A próxima fração Equivalente a ela É 4 décimos A próxima equivalente É 6 sobre 15 A próxima equivalente É 8 Sobre 20 Professor Como eu havia me esquecido Como é que a gente faz Para sabermos se a fração é equivalente Ou não? Pronto Você vai fazer o que? Você sempre vai multiplicar o de cima Por 2 O primeiro número que você faz É o 2 Aí ó 2 vezes 2 4 2 vezes 5 10 Aí depois Você multiplica Você multiplica por 3 Você pode fazer isso Até mentalmente É ó 3 vezes 2 3 vezes 5 15 Esse aqui ó Eu multipliquei por 4 Vai seguindo 2 3 4 Aí multiplicando por 4 Vai ficar 8 4 vezes 5 20 E continua Eu vou fazer só essas 3 Porque eu acho que já dá Já tá bom Já dá certo Para resolver o meu problema Aí eu vou fazer a mesma coisa Com a de baixo Eu vou ter ó Cor 2 E cor 2 A primeira fração equivalente É 2 sobre 6 A segunda É 3 sobre 9 Eu multipliquei por 3 A quarta Eu tenho 4 sobre 12 A quinta Eu tenho 5 sobre 15 Estou multiplicando aqui por 5 Esse aqui por 5 Dá ou não dá esse aqui 5 vezes 5 5 vezes 6 É 15 Opa Já percebi isso aqui Aqui tem 5 sobre 15 Aqui tem 6 sobre 15 É o mesmo denominador Então eu vou substituir Esses 2 quintos aqui No lugar dos 2 quintos Eu vou pegar aquela lá 6 sobre 15 Não é igual? Se tiver igual a isso Então eu posso fazer isso E aqui eu vou substituir Essa daqui Que é um terço Ou 5 sobre 15 Ai professor Agora eu tenho o mesmo denominador Então eu posso fazer o que? Somam o de cima E Conservam o denominador Repete Então aqui vai ficar o que? 11 Sobre 15 Acabou aqui Acabou aqui Não tem mais o que fazer não? Não Não dá linha nem para simplificar Ok Melhorou aí a ideia? Então toda vez que você for encontrar Uma fração equivalente Você vai começar a multiplicar ela Pelo número 2 Aí depois do 2 você multiplica Se você quiser saber outra Multiplico por 3 Aí depois do 3 4 Professor Quando é que eu sei que eu tenho que parar? Na verdade Não tem assim uma regra A gente não sabe É mais por intuição matemática Tá certo? Tudo bem? Ou você faz o MMC Ok? Que eu até expliquei já ontem Então ó Percebe aqui pessoal Que Quando eu tenho frações diferentes Com denominadores diferentes A regrinha é mais difícil É mais complicadinha Mas Com o passar do tempo Você vai exercitando Você vai Você vai conseguir encontrar Enxergar até o seguinte Olha que coisa interessante Que eu vou Eu já vou Apresentar para vocês aqui Certo? Já vou assim Dar um salto Bem Bem enorme Aqui para vocês Olha que coisa interessante As nossas frações Não era essa daqui Ó Minera 2 Quintos E 1 terço Aí ó 2 quintos Eu substituí por essa E 1 terço Eu substituí por isso Olha que coisa interessante O denominador daqui Não é 3 Se eu multiplicar Esse aqui por 3 E esse aqui por 3 Vai ficar quem? 6 sobre 15 Olha quem está aqui Ó Se eu multiplicar Essa fração Que tem o denominador De 5 De 5 Ó Por 5 e por 5 Olha o que vai ter Que para a gente Vai aparecer 5 sobre 15 Onde é que está ela? Está aqui ela Então Toda vez que vier O denominador assim Ó 3 2 2 quintos E 1 terço Se eu quiser saber lá De cara Qual é a fração equivalente Eu multiplico Essa daqui Por um denominador dessa O que eu estou fazendo aqui É um MMC É Implícito aqui E aqui eu vou multiplicar Por 5 Por 5 Olha que coisa interessante Sempre o denominador dessa Multiplica essa fração aqui E o denominador dessa Multiplica toda essa fração aqui Aí eu já encontro As frações equivalentes Ó 6 sobre 15 5 sobre 15 Aí eu já posso fazer a conta direto Se eu somar aqui Ou se eu subtraio aqui Dá certo Ok? Se a gente tiver entendido Não tem problema não Mais na frente Vocês vão Vocês vão pegar essa ideia Certo? Por exemplo Deixa eu colocar outra aqui Se eu tivesse assim 1 meio Mais 1 terço Aí é 3 e 2 Aí esse cara aqui Eu multiplico por 3 E aqui por 3 Esse cara aqui Eu multiplico por 2 E esse aqui por 2 Aí quais são Minhas frações equivalentes? Vai ser 3 sobre 6 Mais 2 sobre 6 Ó Transformei essas duas aqui Que eram Diferentes Em duas que tem o mesmo denominador Ah o que que eu faço aqui Professor Somos de cima Professor Netete de baixo Vai dar Vai dar 5 sobre 6 5 sobre 6 Muito bem Isso mesmo Ok? Posso continuar? Ó Deixa eu falar aqui De uma análise Que a gente precisa ter Que é Eu fiz a soma e a subidação Certo? Mas quando eu tiver Uma potência Eu tivesse assim ó 1 terço Elevado A 2 Você sabe que Aquele espante lá em cima Ele vai apresentar o que? Que aquela coisa Está multiplicando duas vezes Né? Então ó Eu vou fazer isso 1 terço Vezes 1 terço Né? Duas vezes Eu multiplico duas vezes Certo? Aí nessa multiplicação aqui Você percebe Que os denominadores E os numeradores São iguais Até porque É a mesma fração Eu multiplico duas vezes Se fosse assim ó 1 terço A quarta Eu ia pegar 1 terço Vezes 1 terço Vezes 1 terço Vezes 1 terço Não é 4 vezes? Porque é 4 Certo? Esse cara aqui É ainda mais simples Do que a soma e a subtração A multiplicação Certo? Eu já estou adiantando Eu vou falar a multiplicação Com mais calma Só estou adiantando isso aqui Porque vai ajudar vocês também Para ter a ideia Sobre Sobre o conceito de potência Certo? Você olha para o expoente A quantidade que o expoente está lá A quantidade que você vai multiplicar Tá bom? Então aqui ó Você ia fazer 1 E aqui você ia multiplicar Esse 2 aqui E ia fazer 9 1 vezes 1 é 1 3 vezes 3 9 Tá bom? A mesma coisa aqui ó 1 vezes 1 Vezes 1 Vezes 1 Dá 1 3 vezes 3 Vezes 3 Vezes 3 Você vai ver 3 vezes 3 dá 9 3 vezes 9 5 é 7 Dá 81 Certo? Então Quando a gente voltar Para Para a nossa aula Novamente já Eu acho que nessa semana Eu tenho uma aula amanhã Aí nós iremos comentar Sobre multiplicação Certo? A ideia de multiplicação É bem mais simples Do que a ideia de Soma e subtração Por quê? Porque eu posso fazer direto Entende? Uma vez o de cima com de cima O de baixo com de baixo Ok? Então Só vai mudar Alguma coisinha Quando a gente colocar Frações Quando a gente colocar Divisão de fração Soma de fração Multiplicação de fração Aí Vai mudar um pouquinho Dentro da potência Mas nada que você não tenha Como entender Vai dar certo Tá bom? Então pessoal Ó Tá faltando aqui Um minutinho Para terminar Minha aula Certo? Eu quero desejar Para vocês Um bom simulado Não vão para o simulado Com um negócio De nervosismo Vocês vão se prejudicar Vocês vão até esquecer As coisas que vocês Aprenderam Né? Então vão com calma Não tem nada demais No simulado Façam As questões Que vocês Vêem que É as mais fáceis E tal Você faça Um cronograma Para o seu simulado Se você não conseguir Atingir A média Dessa vez Você consegue Nos outros simulados Conforme foi orientado Para vocês Vão ter outros simulados Vão fazer uma média Tá bom? Então bom simulado Para vocês Boa sorte E até amanhã Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau